E aí tropinha, tudo bom com vocês? É, espero que sim. É o seguinte, hoje vamos estar reagindo aí ao Play Hard. Ele postou finalmente Farlight no canal dele. Ele fez live na Twitch, tá? Vou estar deixando na descrição aí o link do canal dele. Eu sei que todo mundo já conhece, mas vou estar deixando aí com os créditos aí e vamos ver como é que ele se saiu aí, rapaziada. Esse jogo tá sensacional. Você que tá querendo alguma coisa no YouTube, sonha há muito tempo conquistar espaço no YouTube, foca nesse jogo, galera. Foca nesse jogo, cria um tipo de conteúdo e vai pra dentro, tá, galera? E vamos assistir aqui, porque a parada aqui vai ser insana. Deixa eu botar um playzinho aqui e vamos ver, hein, galera. Vamos lá, vamos falar, vamos falar com o time aqui. Vou conversar com os caras, mano. Bora, time, bora. Não sei jogar isso aqui não, hein. Vamos ver se ele sabe ou não sabe. Bora, time, bora, meu time. Vamos ver, vamos ver como é que ele tá jogando, galera. Vamos tirar nossas conclusões aí. Olha, o que é isso? É parkour? Não vi ninguém caindo com a gente, hein. Que não viu o quê? Já se falece aí. Já se falece aí. Já se falece aí. Olha o amigo dele. Já se falece aí. Uh, rapaz. Tá doido, malandro. Sem mira é difícil, hein. Caralho, o cara roubou a kill dele, mano. Parece que ela é diferenciada, pô. Rapaz, já foram duas kills, hein. Que isso? Ele ficou paradinho ali, deve ser bote. Tirando de longe ali, mas... De novo aí o camarada. Matou a minha kill tudo, pô. Esse time é só ladrão de kill, pô. Aí, deitou outra ali. Não vou me a kill, não. Ah, eu que peguei, que peguei. Cara, tu vê que ele tá muito cru, muito cru mesmo. Mas tá bonito, rapaziada. Tá top. Dá atenção, irmão. Eu tô acabando de começar o jogo. Eu não consigo olhar o chat nesse momento, tá ligado? Ó, tem umas paradas diferentes aqui. Deixa eu ver. AK-47. AK-77, eu achei boa a arma, mano. Essa 2 aqui eu não gostei muito, velho. Até que é satisfatório, só não tem bala pra ela. Ó, pra tirar a arma da mão. Já peguei a manha da man. Upei alguma coisa, parece que minha arma dá mais dano agora. Tá melhor. Ó, paradinha ali no mapa ali, ó. Caraca, tá errando tudo. O que que tá acontecendo aqui, mano? Ih, rapaz. Top, hein. É isso, irmão. Ó, triple kill, mano. Anda aí. Tô entendendo nada, pai. Tenta o dedo, mete bala nele, mete bala nele. Nossa, pai tá matando. Feitou mais um, rapaziada. Já tá o quê? Com as 5 kills, não tá não? Você é o Reaper. Quadra kill. Uxi. Que isso, hein? É isso, porra. Aperta a C. Ih, rapaz. Tem um gelo do Free Fire, malandro. É, rapaziada. Joga Free Fire. Ó, sorretinha aqui, hein, galera. Joga Free Fire e joga Farlight, moleque. Você já fica meio perdido, velho. Ó. Ah, eu vou pegando. Ah, que sujeito. Ih, rapaz. Tem um maluco de carro. Deitou o amigo dele. Ó. Caraca, um tiro, um tiro. Boa. Que isso, hein? Vai de cima. Escondeu. Aquele ali é pleia. Caraca. Porra, aquela... Ah, moto, malandro. Ih, tem moto no jogo. Não tinha visto moto ainda não, hein. Ó. Que isso, hein. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos ver aqui, ó. Já era. Capô, tudo bonito, hein. Que isso, pô. Quer rushar no meu time, pô? Tem jogador aqui, irmão. Não é qualquer perdida aqui, não, pô. Ele tá começando a pegar a manha ali, hein. Tá acertando muita bala. Olha lá, tirou. O colega deitar ali, ó. Bom, deitou lá. Roubou a kill, hein. É, moleque. Caraca, é muito... É muito player no jogo, né, cara. Caraca, rushou nele aqui. Puxou nele aqui. Olha lá, olha lá. Caraca, rapaziada. A proteção ali é top, né. Vai atrás, vai atrás, vai buscar. Fugiu ali, desce a bot. Galeria, desce a bot. Caraca, já matou o quê? Já matou uns 15 já, não já não? Tá louco, mano. Ih, rapaz, tem um monte aqui com ele, hein. Tem um monte aqui, ó. Ih, rapaziada. Chamou bonito. Será que doeu? Caraca, a galera da loud toda tá vindo pro far light, rapaziada. Tem cara aqui, velho. Ó, subiu ali. Tem dois. Tinha que subir no muro. Pô, deitou outro. Caraca. Rapaz. Tá mandando bem. Tô pegando as coisas, mudando de cor, vai. Daqui a pouco eu vou. Peguei umas balas de 12. Tô mudando de cor. Meu time tá vivo ainda, tá? Meu time tá trem bala. O que que é isso? É. O que que é isso, irmão? Rapaz. Caraca, o cartucho caindo no chão é top demais, né, galera. Maluco de carro, malandro. Ali. Compulsão. Caraca, rapaziada. Que doideira, moleque. É muita guerra, rapaziada. Vai mais rápido aqui, velho. Coneco lenço, velho. Tô pegando a manha, mano. Aos poucos a gente vai. É legal, é divertido. Mas tem uns caras também que... Eu tô separando do meu time. Healing machine. Eu sou a máquina que mata. Ó, vem carro, hein. Tão atirando aqui atrás, não sei. Opa. Caraca. Explodiu. Aí, botou de... Caraca, paradinha ali. Top, hein, galera. Que isso, rapaz. Tá louco. Vamos ver se no final ele vai curtir o jogo, né. Tem que ver isso também, né. Vamos ver. Caraca, ficou... Sozinho, ó. Ó, o maluco... Ó, caraca. Ele tá usando aquela proteçãozinha ali. É da hora, hein, galera. É da hora. Não sei se o gelo... Se o gelo... Se o tiro do cara ultrapassa aquilo ali. Se não ultrapassar... A galera do Free Fire aí que curte gelo aí, ó. Que é fera no gelo. Vai utilizar bastante, hein. Parece que eu fiquei brabo agora, hein. E ali embaixo, ali? Caraca, rapaziada. O que o cara jogou ali? Ele atacou um monte de coisa em mim, velho. Granada, mano. Curou ali, ó. Já era. Pegou no pezinho, mano. É. Que isso, moleque? Eu não tenho a manha desses veículos também. O que é que esse veículo faz, cada um. Então eu não vou ficar pegando pra depois não chamar a atenção dos caras. Vou jogar mais no safe, velho. Porra, jogar mais safe? Matou geral. Caraca. Rapaz, será? Ih, aqui. Passou um ali, hein. Estão cercando ele, mano. Já era, deitou. Já finalizou. Ele ficou até quieto, mano. É muita gente. Olha que essa pegada. Ih, a torretinha dele, viu? Rapaz. Caraca, moleque. Eu tô amassando os caras aqui, velho. O jogo tá lindo, mano. Amassa todos. Amassa os bots, pô. É, é, é. Aqui, ó. Júpiter. Rei dos bots. Nossa, parece interessante isso daqui, hein. Olha lá, o cara atravessando, o cara atravessando. Dá pra pegar ele? Vamos ver, vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai ser bom daí, ó. Caraca, muito longe, mano. Chama ruim. Ou eu que sou ruim? Ah, pegaram minha kill, velho. Cadê? Olha lá, tem outro lá, ó. Ah, o jogo tá bonito demais, mano. Vou meter o pé daqui, velho. Meteu o pé por trás. Ferrou, ele me viu? Ih, vai nadando. Bora, nadador. Falta quantos caras? Falta três caras. Eu e mais dois. Aí, vai ser trocação franca agora, hein. Vai ser de boa. Não morreu naquelas trocações todas? Não vai morrer agora, né? Não vai fazer barulho? Olha lá, ó. Vamos ver. O cara tá com uma bazuca. O cara tá com uma bazuca. Eu vi o cara carregando um trambuco gigante. Ó. É o cara dourado, hein. O cara tá... Ih, apá. Cadê o outro? Deitou ali? É duro, galera. É duro. Matou, show. Que isso? Será que... Será que... É eu contra o cara da bazuca. Ih, apá. Caraca, avistou de longe. Que isso? Caraca, irmão. Avistou bonito. Vamos ver quantas kills, cara. Gostei, gostei. Matei quantos, boneco? Matei quantos? Matei quantos? Não se preocupe. Vinte. Caraca, vinte. Tá vendo aí, galera? Playhard gostou. Vamos torcer pra ele cair pra dentro aí. Postar um monte de vídeo aí. Pra mais um influencer gigante aí. Bombar esse jogo, galera. Bombar esse jogo. Valeu. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Toma um junto. Um abração. Fui. Tchau. Tchau.